O coração agradecido e duas coisas, se você não sabe o que falar, eu fui orar, sou crente, e eu falei que não vou falar do que, e aí veio umas coisas, e eu fiquei tentando e estou lendo, e o Espírito Santo falou muito ao meu coração essa semana. E eu queria compartilhar com vocês dois textos, que é o Salmo 3,16, verso 12, que diz assim, que darei ao Senhor com todos os benefícios para comigo. E, primeira crônica, se quem quiser acompanhar, primeira crônica, no capítulo 16, no versículo de 1 a 7, que diz o seguinte, E trouxeram, pois, a arca de Deus, puseram no meio de uma tenda e armaram a Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Dendo Deus capaz de fazer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, repartiu todo Israel, tanto homens como mulheres, mas cada um, um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passos, designou entre os levitas que haviam de ministrar diante da vida do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber. Asapos, chefes de Zacarias, de segundo, depois, Geel, Semirantimo, Geel, Matitias, Eliabe, Benarias, Obedidon, Geel, com a luzes, com a arpa, com a tufes, e vazio, ressonar os filhos. Os sacerdotes de Benarias, de Israel, estavam continuamente contundentes perante a arca do Senhor Deus. Naquele dia, foi Davi, encarregado pela primeira vez das águas, seus irmãos, a celebrar e morrer ao Senhor. Essa é uma história conhecida, o povo aí, né, que frequentaram a igreja, a escola dominical, Israel tinha perdido a arca, Davi volta lá, ganha a guerra e traz a arca de volta. Nesse interim, Davi tem uma perda de um soldado, quando a arca cai, e ele sofre muito com isso, né, pela perda, porque ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, e ele sabe, e ele é levado a entender, e o sacerdote diz, e Deus manifesta, que ele precisava fazer tudo no rito, por isso ele precisava sacrificar. Davi sobe para sacrificar, e oferecem a ele, estou de me lembrar a história, e oferecem a ele um local para sacrifício, e ele pergunta quanto custa, e a pessoa diz, não, para você não custa nada. E ele fala, daria eu alguma coisa ao Senhor que não me custasse nada? Então, por mais que ele fosse sacrificar para aplacar a ira de Deus, ele tinha um coração que entendia que ele teve a graça, ele tinha gratidão por aquilo que Deus tinha feito. Tinha deixado a ira era, tinha permitido a ira era, e ainda estava trazendo aquilo que o povo mais desejava, a arca. Então, passado esse período, ele chega em Israel dançando, cantando, e ele é criticado, e ele é muito olhado por inveja, e criticado principalmente pela sua cara, pela sua esposa. E ele continua com o coração grato. Então, Davi, nesse texto, ele é levado a uma gratidão. Eu queria, dentro da introdução, compartilhar com vocês um pouco da minha vida. Pouca gente conhece, minha história, eu fui uma executiva, até mais ou menos no ano de 2004, 2005. Quando meu pai ficou doente, eu abri mão disso para cuidar dele. Depois desse tempo, eu não voltei mais para o mercado de trabalho em relação à contabilidade. E eu fiz um curso de cabeleireiro, para não pirar, na época, com o meu pai. E de lá para cá, a vida mudou, literalmente. Literalmente mudou. E, então, eu abri o salão, depois uma casa de noiva, e decidi estudar, porque eu precisava fazer moda, e eu decidi estudar. De lá para cá, eu tenho estudado, e a vida tem sido muito difícil. E eu tenho aprendido nesse simples inteirinho, a receber. Porque a gente está acostumada a dar. E quando você é filho de pastor, é pior ainda. Né? É você dar. Você tem, então você divide, você dá. Mas, quando você está do outro lado, você tem dificuldade até para receber. E eu fui vivendo isso, as minhas irmãs decidiram que iriam me ajudar a estudar. E eu voltei a estudar, e eu estou nessa vida desde 2010. 2010 para cá, eu tenho estudado. E trabalho no fim de semana, faço alguns bíblicos, mas eu não tenho mais a vida que eu tinha. Meu padrão de vida mudou totalmente, e eu vi inteiramente, sou dependente de Deus. Para mim foi muito difícil. Muito difícil. Tem sido um aprendizado um dia após o outro. E eu, além de eu aprender a receber, né? Eu aprendi na prática, aquilo que Davi faz, e que Davi ensina o tempo inteiro. Dependência literal de Deus. Todos os dias, eu provendo todos os dias essas coisas. Até nesse terim, eu tive uma bolsa de moda, fiz duas pós-infederais. O último mestrado, que eu entrei junto com vocês, e que estou terminando com isso. Até hoje não me faltou a comida. Até hoje não me faltou a roupa. Até hoje não me faltou o dinheiro para vir para a escola. E nem quando eu fico aqui me faltou o dinheiro ou a comida. Eu estou dividindo isso com vocês, porque como eu aprendi nesse terim com o Davi, como eu aprendi essa semana com esse texto, com o Senhor falando, é um pouco que eu quero dividir com vocês. Então, é o seguinte, o que é a definição da gratidão? A gratidão é um sentimento de reconhecimento. E uma emoção daquilo que uma pessoa fez para você. Do bem feito, do bem feito que você recebeu de outro. E esse sentimento, ele fica para você como uma espécie de dívida que você tem com aquela outra pessoa. Não porque você vai ser obrigado, mas você vai sempre se lembrar de que alguém te socorreu, de alguém te amparou, de alguém te abraçou no momento que você precisou. E isso traz um sentimento de gratidão. Então, eu vou para o primeiro ponto que diz o que é o teu coração agradecido. Então, a gente começa observando que Davi, com toda essa história, ele vem alegre, feliz, dançando, ele é criticado e nem por isso ele para. Nem por isso ele para, porque ele realmente dentro dele, ele é grave e diz, Deus me concedeu, Deus tem aberto todas essas portas, ele tem feito tudo isso. Então, ele começa sendo feliz. Ele começa sendo amparado por aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Então, ele dança, ele comemora e ele segue em frente. Então, ele acaba de entrar no verso 2, ele tem, acabando de entrar no holocausto, ele tem prazer de recordar aquilo que Deus fez para ele. Independente do que ele tenha perdido no caminho. Independente daquilo que Deus cobrou dele ir em uma posição que ele não tinha que ter tomado. Ele tem o coração agradecido. Ele se prosta e ele também pergunta que darei ao Senhor. Ele fica naquela situação, posso dar o que a Deus, se não pode me custar nada. Então, o que eu posso dar? Ele vai ter sempre essa coisa diante dele. E ele começa a sentir o prazer em recordar o que Deus tem feito. E ele vai ter sempre esse sentimento de gratidão dívida para com Deus. O Senhor me trouxe e me fez rei. O Senhor me levou até lá e me fez ganhar a guerra. O Senhor me livrou da mão de saúde dos meus perseguidores. E ele vai ter isso com ele dentro dele. Dentro dele, ele vai ser sempre grato. Então, ele consegue colocar isso aonde? Na dança, na alegria e na exposição de tudo isso perante o povo. E aí, eu pergunto. O que eu daria ao Senhor? Pelo que Ele tem me feito. E aí, o segundo ponto, o coração agradecido, Ele celebra. Ele divide o que possui e Ele abençoa. Davi começa assim, né? Tendo aí, acabar de trazer o local, suas alcanças pacíficas, Ele repartiu com todo Israel pão, vinho, carne. Ele não juntou o povo e levou para o reduto dele, para o tanto dele, só as pessoas que ele queria. Não, Ele junta todo o povo. Ele divide o que Ele tem, junta o povo e Ele se alegra com o povo na divisão. Então, quando você tem um coração agradecido, você não é egoísta, você não deixa que isso sobe o seu coração e não reparte. Ele não escolheu só umas pessoas, Ele dividiu com todos aquilo que Ele tinha. Ele dividiu o pão, Ele dividiu o vinho, Ele celebrou. Quando nós temos um coração agradecido, nós dividimos o que tem. Independente de que seja financeiro, independente de que seja emocional, nós dividimos aquilo que temos com as suas alcanças. E assim era Davi. Davi aproveita também esse momento de felicidade, esse êxtase que Ele está e aproveita para abençoar. Esse também é uma característica do coração agradecido. Você abençoa. Você não tem um olhar só de rancor. Você não tem um olhar de... Ele podia falar, poxa, mas eu estava fazendo alguma coisa certa e Deus matou. Ele vai se posiciona como líder e abençoa aquele povo. Abençoa aquele povo porque acredita que a presença de Deus está ali, que a presença de Deus tem sido com ele. E Ele divide isso na bênção que Ele traz àquele povo. E Ele aproveita também, tem um coração agradecido, vai reconhecer que todo esse processo de chegar até onde ele está, de trazer a arca, Deus o conduziu, Deus o direcionou e Ele dependeu de Deus e Deus não falou por mim. Então, um coração agradecido reconhece o respeito de Deus. E aí eu pergunto, o que nós daremos ao Senhor por tudo quanto Ele tem o Espírito? Que podemos dar o Senhor hoje pelo que Ele tem o Espírito? Por mim e por você. O outro ponto que é, um coração agradecido adora, celebra, mas também serve. Então, a experiência que eu tenho para dividir para vocês é muito em relação à aula passada. Eu tenho um ex-namorado que hoje é ateu. E ele é... O padre Gabriel era padre dele. E ele começa a ter um problema com Deus quando matam o padre Gabriel. E ele hoje é ateu convicto e mora nos Estados Unidos. E um tempo desse, era época de ação de graça. E ele falou, ah, vou fazer... O que você vai fazer com ação de graça? Eu falei, ah, você sabe que a gente quase não comemora, mas eu vou fazer uma festa para as crianças na igreja. E na hora que eu estava dando aula, eu falei, estou fazendo umas cestinhas de pão como oferta. E eu falei, você vai fazer o que é? Ele falou, vou celebrar. Vou fazer uma grande mesa e descrever o que ia fazer. E vou agradecer, fiquei rindo. Eu falei, vou agradecer a quem? Aí ele falou, vou agradecer a vida. O que a vida tem lhe dado. O que a vida tem sido generosa. Não me interessa se ele é ateu. Ele tem um coração agradecido. E é isso que a gente fica... Às vezes nos escapamos, porque nós temos certeza que somos filhos de Deus. E quanto mais intimidade temos com ele, quanto mais o tempo passa, mais achamos que temos o direito de cobrar. Ah, o Senhor me deu isso, porque eu orei, porque eu busquei, porque eu sou bom filho. Quantas vezes eu ouço? Porque a Bíblia diz que se você obedecer, você vai ter o melhor da terra. Então nós tomamos posse disso e usamos isso a nosso favor em relação a Deus. Mas ele não tem me dado o suficiente. Ele não me tem dado o bom de cada dia. Ele não me tem dado vida. Ele não tem me dado saúde. Ele não tem protegido os meus, os seus. Ele não tem guardado a sua casa. Ele te dá filhos especiais, porque você é especial e você tem uma capacidade para cuidar. Ele te dá uma faculdade como essa, onde você vai ser confrontado, porque lá na frente você vai precisar disso. Mas antes disso eu preciso criticar. Antes disso eu preciso falar mal. Antes disso eu preciso colocar no canto e não enxergar que ele me deu tudo isso, porque ele tem um propósito. Eu preciso reclamar porque o meu filho é especial, mas não esqueço do amor que eu recebo, esqueço de tudo aquilo outro que ele me deu. Mas eu preciso criticar, eu preciso cobrar, eu sou obediente. E aí, Davi faz o seguinte, ele tem sempre dentro dele, independente do que ele faça, uma gratidão. E todos os textos que você lê, os salmos dele, ele tem sempre uma gratidão, lembrando os feitos do Senhor. Ele conta isso para os filhos, ele conta isso para o povo. Então, um coração agradecido, conta, divide, ó, eu passei, mas o Senhor foi comigo, e o Senhor fez isso, e é isso que dá para ele fazer. Então, ele vai sempre convidar as pessoas para estar perto dele, para contar para as pessoas os feitos de Deus, para contar para as pessoas cada conquista de que a vida lhe permitiu a viver. Com cada dificuldade que a vida, que Deus e a vida lhe permitiu passar. E ele te sustentou, e ele te guardou, e ele te colocou de pé, e ele tem te abençoado. E aí, eu pergunto, o que podemos dar hoje, ó Senhor? Por tudo quanto que ele tem dado, hoje, a minha você. eu queria, comigo, eu queria que cada um aqui, em 30, 30 segundos, assim, pensasse agora, qual foi a sua maior necessidade, qual foi o dia da maior dificuldade que você já trouxe. Alguém que socorreu, alguém que te abraçou, alguém que ficou perto de você, alguém que te ajudou a voltar a acreditar na vida, todo mundo tem isso. Você consegue lembrar? O que que você fez por essa pessoa? Você disse pra ela, obrigada? Você disse, ó, se não fosse, a gente passa. A gente esquece. E eu queria dividir com vocês, o que aconteceu comigo essa semana. Estudando isso na sexta-feira, preparando o sermão, e aí, eu peguei os meus amigos, o Senhor falou muito comigo, o Senhor falou muito comigo, eu peguei o telefone, entrei nos grupos e fui deixando uma mensagem pra cada um. Impreterivelmente, todos os grupos, todos os meus amigos, perguntaram, o que que está acontecendo? O que que é isso? Você vai morrer? Você está se despedindo? Um exclusivamente me perguntou, eu vou morrer? Não é engraçado. Parece engraçado. Nós não temos o ato do agradecimento. Nós não temos o ato de voltar atrás e falar brincadeira. E criticamos quando lemos a palavra e quando vamos ministrar, criticamos os dez. Ah, só voltou. Jura? Você lembrou de agradecer? Você expressou o seu sentimento? Então, eu queria nesse momento pedir a vocês pra poder declarar isso. Se alguém na sala, se alguém na sua casa, seu filho, seu marido, sua irmã, seus familiares, declarar pra eles quanto que você agrada por tudo que eles têm vivido junto com você e te ajudar a formar o ser que você é hoje. Eu quero terminar com o... Coloca o control e clica aí. Aperta o control que vai aparecer o... o cursor. Não, você tem que segurar o control. Não, não é pra copiar. É pra abrir o link. Mas, copia aí, vai. Control T aí. Control T e copia. Control T. É não, é pra selecionar tudo. Você tem que selecionar tudo. mas aí já vai, já vai. Já vai, não precisa mexer. É só tirar as trássimas. É só tirar as trássimas. Tchau. Esse foi o vídeo que eu chantei com a minha última formada. E essa é a minha oração. sem surgir. Se Deus possa não me deixar esquecer da onde ele... tem me tirado, tem me levado e aonde ele vai me chegar. Aonde eu chegar que ele consiga deixar no teu coração. Tudo que ele tem feito com o meu Deus. Cada dia por onde eu estou, pelos meus caminhos, por vocês. Talvez vocês não tenham o nosso amor que vocês se almeçam pra mim. O dia que eu preciso de mãe, a Nilça tá. O dia que eu preciso de arme pra rir, os meninos podem te trair. Então... tem nove anos que eu tentei fazer uma cirurgia de cinco e não consegui. E eu passei mal e o senhor ficou com a Ana. E o meu caminho, assim, muito engraçado, foi muito rápido. Então, tia Ana, eu vou fazer a cirurgia e eu quero agradecer muito cada professor, cada amigo da sala. Porque pra mim, vocês são muito importantes. Eu sou muito grata a Deus que cada um de vocês tem passado, eu tenho aqui, Vinícius, eu acompanho de faculdade o dia inteiro aqui. Muito obrigada. De verdade. Aproveito vocês pra dizer, fala pros outros. tudo o que eles representam pra vocês, que vocês também são muito importantes. É isso.